E em tempos de isolamento social, o governo está de olho nos casos de violência contra mulheres, idosos e pessoas vulneráveis. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, já foram registrados mais de 40 mil casos de violência apenas no período da pandemia, entre março e abril. Por isso, o governo decidiu endurecer a Lei Maria da Penha e criou um aplicativo que amplia a proteção da mulher. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Esta mulher, que não será identificada por motivo de segurança, conta que já sofreu várias ameaças de morte e agressões do ex-namorado que não aceita o fim do relacionamento. Devido a essas ameaças, ele iria me matar. Então, a primeira ameaça que ele fez, eu fui até a delegacia, já registrei a ocorrência. Ele ficou preso por sete dias. Logo depois, ele saiu, continuou as ameaças. Na tentativa de reverter essa realidade, o governo federal alterou a Lei Maria da Penha. Agora, como medida protetiva de urgência, juízes podem obrigar o agressor a frequentar um centro de educação e de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Experiências demonstram que agressores que submeteram a esse tipo de programa de recuperação dificilmente voltam a praticar qualquer ato de violência contra a mulher. Essa lei, além de ser mais uma medida protetiva à mulher, vai beneficiar ao agressor que vai ter oportunidade de ter uma conscientização maior dos seus atos, das suas atitudes. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que 42% das agressões ocorrem dentro de casa. E mesmo depois de sofrer a agressão, 52% das vítimas decidem se calar, com medo de novas agressões. Mas as autoridades alertam que a denúncia é uma atitude de autoproteção. E por isso, para facilitar essa denúncia, a Secretaria dos Direitos Humanos criou um novo aplicativo. O aplicativo é simples e qualquer pessoa pode utilizar e fazer sua denúncia ou obter informações sobre direitos humanos. É só ler a loja de aplicativos e baixar gratuitamente. A denúncia pode ser feita de forma anônima e é bem rápido. É possível até incluir vídeos e fotos para ajudar a atuação das autoridades. E para ter acesso aos dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, basta acessar o site ouvidoria.mdh.gov.br.